É fundamental, nós estamos diante de uma escalada golpista no país que ameaça o que nós temos de democracia, que é limitado, que é precário, mas que mesmo isso está ameaçado, que vem com um clima que ameaça o ambiente democrático, um clima de ódio, de intolerância, de linchamento que está tendo no país. E por isso precisa resistir, nós não temos auto-autonativa a não ser resistir, até porque o que vem junto com esse golpismo é uma devassa de políticas sociais, uma devassa de direitos sociais, um aprofundamento de ataques que já estão ocorrendo no país. Então, as mobilizações estão sendo construídas por vários setores do movimento social, eu represento a Frente Povo Sem Medo, o MTST, mas há vários outros setores construindo, são mobilizações necessárias para mostrar que vai haver resistência, porque esse golpismo não vai passar, não vai desfilar na avenida sob aplausos do povo brasileiro. Já teve grandes mobilizações nas últimas semanas e nessa semana decisiva vão ocorrer vários debates públicos, tomar as praças de várias partes do país, atos e particularmente no dia 17, em Brasília, fundamentalmente o ato nacional, lá em frente ao Congresso Nacional, onde vai estar sendo votado o impeachment, mas também em várias capitais e cidades brasileiras. Veja, existem uma série de atividades pelo país, locais, debates, aulas públicas, atos, bloqueios, uma série de coisas. Aqui em São Paulo vai haver uma atividade grande na quarta-feira no Largo da Batata, com parte de um acampamento que está sendo feito, um debate organizado pela Povo Sem Medo e nós estamos focando as nossas forças no dia 17. Nós vamos centrar o fogo para a mobilização, tanto aqui em São Paulo, a mobilização unitária que vai ter dos movimentos sociais da Frente Povo Sem Medo com a Frente Brasil Popular no 17, como em Brasília.